De novo, de novo. Tá. Já eu prefiro tomar diretinha na boca. Sabia? Vamos entrar de novo, Michael, pra parar de uma criança. Eu esqueci que ele tava assim. Ai, que palhaçada. Graça, tá em pé? Sara, dá pra ver na minha cara. Peraí, dá entrada da Brite. A Sara não levanta ainda não. Não levanta agora não, filha. Vê sentada aí. Da entrada do peguete. Tome o batom, devolve agora. Ai, foi só um pouquinho, Mike. Queria dar uma realçada no brilho dos lábios. Pra quê? Dar a luz é o que não favorece? Tá. Nossa, com ritmo. Tá. Grabo, muito tarde. Por isso que não vai direto. Como direto? Se a platéia tivesse aqui, tava dando um tédio. Para de rir. Onde é que tu tava? Na cadeia. Ah, na cadeia? Tá presa lá pra frente. Eu fui lá pra frente. Que merda. Ótimo. É coisa cara isso aqui. É coisa muito cara. Cara. Onde é que tu tava? Ai, mãe. Nossa, tirou o babai off dela. Mãe, você puxou o cabelo. A garota não fez nada. Não trabalho, papai. Ah, não sou o primeiro que tiro. Ah, mãe. Não fez nada. A garota ficou tirada junto. Não, cara de cão. Eu não tenho filho pequeno pra ficar me preocupando e deixar comida pra amar. Com a glória de Deus. Que se tu tem uma filha pequena, imagina uma brintzinha correndo aqui com uma manga na mão. Ui, uma manga? Ia ser o mó... Ia ser o cão chupando manga. Ai, não tem como confiar em ninguém mesmo, cara. Inclusive, se a senhora achar isso, a senhora me avisa, tá bom? Eu não vou olhar pra você, mamãe. Olha aqui, ó. Roubaram o celular? Roubaram o meu celular, mamãe. Se eu encontrar aqui, eu não te devolvo. Eu falo alguma coisa? Tá na minha casa. Olha, eu tava... Eu tenho idade, ô Fábio. É mesmo, mãe? Olha aqui, ó. Achei esse celular aqui? Eu não vou devolver, não. Açado, derrubado. Quem perdeu foi relaxado, né? Ai, cara. Desculpa, Martinho. Vamos, eu tenho que dar pra ele mais. Gravando. Olha aqui. Se achar esse celular aqui, eu vou devolver, não. Que achado, não é? Não rolou isso, não. Caralho, Val. Deixa eu derrubar. Olha aqui, ó. O que é que eu escuto é minha chuvaca. Aca. A minha chuvaca. Da chuvaca. Eu escrevi completamente o que eu ia falar. Eu escrevi completamente. Mas também, né? Mas também, né? Eu sou eu. Eu tava aqui, ó. Eu pensei que era eu, foi mal. Olha aqui. Que é a escuda da minha chuvaca. Aca. Agora é depois, né, Britney? De ter 13 filhos. Tá. É isso. É isso. Eu tava pensando nisso, Val. Tranquilo. Vamos aproveitar esse ritmo maravilhoso que tá fazendo. Vai fazer de novo. Vai pra plateia. Vai dar entrada? Será que a gente não para aqui e vai pra plateia? O Evaldo tá bem mais seguro agora. Ai, a gente também. Atenção. Eu vou sair de casa pra não fazer um pôr... Já, já te falo. Olha aqui, Marquinhos, meu parceiro. Tamo junto. Para de ser... Para de ser burra, Britney. Para de ser burra. Você não tá vendo o que ele tá se fazendo do Libertabo? De quê? Desculpa, eu embolei. É perdão. Aqui pode ser? Meninas, vamos pegar a toalha da música. Só pra te não falar o Guaraná. Eu entro de novo? Vamos? Guaraná não pode falar. Guaraná não pode. Não sei, né? Pera aí. Porque tá mudando um pouquinho da letra. Pode fazer como a gente ensaiou o Eire mesmo, normal. Nas de negra. Ele quer nas de negra. Nas de negra. Tá, tá bom. Atenção. Ai, eu vou usar. Ai. Grava. Atenção é meu lugar. Nossa, a gente... Atenção. E não pode mudar a letra. Então, enquanto eu estiver responsável, a decoração tem que ser a minha cara, né? Justo. Olha aí. Tá risonha, boba. Para, mãe. Eu quero rir também. É porque caiu. Ai, caralho. Caiu muito. Não vou pagar. Então, infelizmente, eu não poderei estar ajudando. Eu não pedi para nascer. Principalmente o pobre. Não me conformo. Olha, Michael, fala uma coisa para mim. Olha, Michael, fala um negócio que me faz a vida. Ah, que me mude. É Saruel. Eu não empregaria. O que é isso? Tu tinha que gritar primeiro lá. Tinha que gritar. Droga. Que louco. Pô, chuveiro, brother. Não dá para tomar banho e ficar caindo água gelada no meu lombo. Não gosto que toque no meu lombo. Sacou? Olha aqui. Poupou chuveiro, mãe. Quero tomar banho, brother. Olha aqui. Você está muito mal acostumado, sabia? Você está muito mal acostumado, não é? Que você... Marcão, a gente está em dúvida da marca. Marcão. Eu não vou fazer xixi, cara. Estava tudo certo. Estava certo. Ele estava aqui para mim. É, agora é. Eu não vou fazer xixi, cara. Pergunta para mim, então. Eu sou pior. Não tenho dinheiro. É da importância porque realmente importa. Tá bom. Reclama do calor. Recl... Reclama do calor. Ele não vai falar reclama do calor. Reclama agora. Eu vou olhar aqui, Marcinho. Da real, a importância do que é. Quem é superficial aqui, hein? Eu quero saber. Eu quero saber que barulheiro é. Não foi? Não é? Você tem que falar a fala do... Eu fiz sozinha ela. Você não tem que se meter. Ai, vai. Ai, bagulha minha mão, filha. Botei a mão na minha boca. Você é a da filha. Bel, você não está nessa cena ainda não, tá? Não, eu sei. Eu já estou escondida aqui. Que climão. Que isso? Ai, a Lelê foi educada. Mais da atriz. No gravando, você está entrando em cena, Rodrigo. Ai. Mas que foi? Foi tão delicado isso. Ih. Ah, tomaco dando pétis. Nossa. Calma aí. Eu moro lá. Alejandro, arrebentou ali, tudo bem? Oxa, Maiton. Vamos acertar ali o... Foi a Roberta que botou a mão ali, sem querer. Desculpa, Má. Estava tão bonitinho, mas a mãe desmexeu. Muito frágil. É. Muito frágil. Botou a mão onde eu não devia. Ah. Sobe nisso aqui, Alejandro. Josafã. Eu. É, só faz sem estar machucando o chiclete. Estaria bebendo com ela. Beleza. Fica sem o chiclete, por favor. Eu estou com aquele discílimo afinada. E o que é que aquele discílimo afinado está fazendo aqui? Por favor, para de conversa, fiada. Senhora. Eu não estou falando contigo, falei fiada, falei finada. Tá? Agora é você. Olha, mãe. Com certeza. Não. Tem que falar que ela está no teu quarto. Ah, sou eu. Vamos de conversa, fiada, então. Conversa, fiada. Fiada. Não falei fiada. Não falei fiada, não falei fiada. Tá? Olha aqui, ela está no teu quarto, sabia? Ô, mas você não está sem a cara de que aquele quarto é meu. Era. Olha aqui. A filha... Nem sempre é assim, não, tá, Dani? Geralmente a gente decora. Geralmente é pior. Olha aí o que tu fez, tá maluca? Não, eu estou desempregada mesmo. Já. Já? Tá maluca? Olha o que tu fez. Não, eu estou desempregada mesmo. Já? Ah, puxou o papai. Cala a boca, velho. Vou, vou. Mãe, deixa eu voltar pra casa. Não. Só trabalhar comigo. Tá, eu volto. Então tá. Tá bom. Deixa ela ficar. É. Não. Não, tem que insistir. Que bom! Não tem como sentar agora. Tá. Aí tava garuano, era verão de 90. E aí eu tava garuano, tipo, o Moacir tá sentado do lado da estátua. Qual estátua, gente? A estátua, não é rosa? Aí eu fui, que eu escorreguei, disse que eu escorreguei, dava caçunga assim, e botou o napolitano pro lado. Mentira! Nisso eu escorreguei, fiz o Dayana Santos, salto com vara. Mentira, e depois? Aí depois, né, ele começou a insistir. Não, desculpa. Por favor, vamos voltar pro plot principal. Pelo amor de Deus!